A todos e a todas, para mim é realmente um privilégio poder estar participando dessa porção da Palavra de Deus, muito embora já há muito tempo que eu não o passo. Com comunidade, com público, e para mim está sendo muito importante. Eu gostaria de anunciar o sermão, a compaixão vivenciada, é o título que eu dei ao sermão, talvez os irmãos e as irmãs possam, a partir da pregação, fazer uma análise de um título diferente. E eu estou aberto a sugestões posteriores. Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 35. Lucas 10, 30 a 35. Jesus responde através de uma parábola a um jovem que indagavam sobre o que era necessário para herdar o reino de Deus, o reino dos céus. E aí Jesus falou, olha, há um teu próximo, amare a Deus em todas as coisas, há um teu próximo como a ti mesmo. Ele não dando por satisfeito, querendo justificar, talvez, algumas bíblias dizem justificar, e falou, Senhor, mas que o meu próximo? E Jesus, então, usa essa parábola e diz o seguinte, Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-se, deixando-o sem o muro. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de lá. Certo, o samaritano, que seria o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compareceu-se. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-o, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-lhe. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu turidezarei quando voltar. Vamos agradecer, papai do céu. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que ministra os nossos corações. Irmãos, nessa hora nós voltamos ao teu Espírito Santo, que venha a ensinar o nosso entendimento, para que possamos compreender a Deus e o que o Senhor tem para nós e para o Deus nos desafiado. Nós te pedimos e pedimos a tua bênção sobre a Deus do Mário, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual o significado da palavra compaixão? O título é compaixão vivenciada. O que você entende por compaixão? Se alguém lhe dissesse, eu tenho compaixão, o que você procuraria nessa pessoa que realmente confirmasse o que ele te diz? Eu tenho compaixão. Quais as características que possa definir alguém como portador da compaixão? A partir do texto de Lucas, nós destacaremos três atitudes práticas, que comprovam alguém que possua a compaixão. Verso 30 Certo homem, descia de Jerusalém para Jerusalém, caiu nas mãos dos saltadores e o padre de Jesus, lhe roubaram, lhe causaram ferimentos e tiraram, deixaram de ser limão. Alguém Estava ferido Alguém precisava ser socorrido Alguém precisava de socorro Alguém estava à margem do caminho Em uma situação crítica Poderia usar o tempo lastimado Mas ele estava lá Não bastasse o roubo É preciso espancar E às vezes, nos dias de hoje, até matar As pessoas não se Não se satisfazem Em apenas tirar o que não é seu Eles também, por nada Estão matando aos mortes E a gente vê todos os dias Os noticiários Mortes Em virtude de roubo Chamado a torcida Mas, no verso 31 Em diante, diz o seguinte Casualmente descia um sacerdote Por aquele Casualmente Casualmente descia um sacerdote Por aquele mesmo caminho O mesmo caminho que o homem havia feito E havia se despancado E havia se despancado E deixado lá caindo Como se estivesse morto Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho Em outras versões Diz que descia de Jerusalém para Jericó Descia de Jerusalém Descia de Jerusalém para Jericó Ou seja O que ele havia De ter feito Em Jerusalém Ele já estava voltando Qualquer que seja As circunstâncias Que o fez subir a Jerusalém Ele estava Descendo para Jerusalém Ele já tinha feito Já tinha resolvido Mas ele Passou De lá Se afastou Ele tinha a obrigação Porque a lei diz isso A lei diz Ele tinha a obrigação Ele tinha o dever Casualmente Descia um sacerdote Por aquele mesmo caminho Passou de lá Semelhantemente O levita Descia por aquele lugar Também Passou de lá O levita Seguia o mesmo processo Do sacerdote Ele viu o homem Ele sabia Da necessidade do homem Mas ele Não se aproximou A Bíblia diz que ele Passou De lá Passou a distância Passou a distância Ele também Deveria ter Onde Deveria ter Parado Deveria ter Cuidado Mas ele não O fez O que impedia Aqueles líderes religiosos De socorrer o necessitado Naquelas circunstâncias Eles estavam voltando De Jerusalém Para Jericó Talvez Estivessem Indo para casa Talvez Mas Eles já não Tinham Nenhuma Obligação De Jerusalém Porque eles Estavam Voltando Pelo mesmo Caminho Do homem Que foi Alegido Mas eles Não Se Aproximaram Diferente Não é Do procedimento De Jesus Porque Jesus Não precisa Ver alguém Caído E ferido Mas ele Vê as pessoas Ao longe Ele identifica As pessoas De longe E Diferente Do sacerdote E do evita Jesus Consegue ver Mateus Numa coletoria Um homem Moteado De má fama Porque estava Serviço Para os judeus Um homem Que era Desprezado Pelo seu Próprio Povo Porque fazia Um serviço Para os romanos Em detrimento Da sua nação Mas Jesus Chama Meu Deus Vem cá Vem pra cá Meu Deus Jesus Vem Natanael E o E o Diz Senhor Vem Vem cá Natanael Vem cá É É o Cristo Jesus De Nazaré De Natanael Na sua simplicidade Pode Vem A De Nazaré Mas Jesus Fala Natanael Eu te Vim Você Estava Lá Naquele local Sim E no Tananael Se Estou Mas Mestre Mas O Messias Porque Eu te Disse Isso Você Diz Que Eu te Diz Mas Jesus Também Vê Zaqueu Zaqueu Porque Hoje Me Convém Repousar Na sua Casa Lá E Zaqueu Desce Desce Para se Encontrar Com o Mestre Coisas Que Levitas E Sacerdotes Deveriam Fazer Que É Cuidar Que É Zelar Que É Promover O Bem A Quem Quero Ser Coisas Que Nós Dejamos Fazer A Quem Quero Ser Jesus Vê Mateus Benatanael E Diz Aquele E Os Convira E Eles Prontamente Por A Característica De Quem Tem Compaixão Ele Vê E Se A Por Sino Sacerdote Levita Vira De Repente Até Ouviram Mas Se Distanciaram Se Distanciaram Sacerdotes E Luíbe Se Distanciaram Mas O Improvável Acontece O Improvável Aconteceu Um Estranho Se Aproxima Do Samaritano Samaritano Se Aproxima Ele Vê Mas Ele Não Se Contenta Em Ver Ele Quer Se Aproximar Na Aproximação Ele Compreende O Que Está Acontecendo Tinha 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 Pessoa Estendida No Chão Tinha Uma Pessoa Ferida Quase Que Morta E De Repente Ele Encostou Nele Para Ver se Ele Já Não Estava Morto Olhou A temperatura Não Ele Está Quente Ele Está Vivo Ele Está Respirando Então O Que Eu Posso Fazer Passou Azeite Fez O Que Era Possível Naquele Momento Porque Improvável Aconteceu Improvável Aconteceu Improvável Porque Judeus Odiavam Os Samaritanos E Ele Não Sabia Quem Era Aquele Homem Ele Não Sabia Tirar A Copa De Estava Nuno Praticamente Improvável Porque Estava Em Viagem Certamente Ele Estava Ocupado Certamente Ele Estava Ocupado Mas Ele Parou Coisa Que Os Outros Mães Fizem Improvável Porque Certamente Ele Conheceu Os Riscos A que Se Expuseram Se Parasse Já Tinha Roubado Não Poderia Roubar Mas Ele Parou Improvável Porque O O O Parecia Estam morto Mas Ele Se Aprocina Compreende A Gravidade E Se Compadece Ele Se Compadece Se O O O Que Eu Aprendo Com E Talvez Você Também Possa Acolher Esse Aprendizado Do A Compachão Ela Sobrepuxa Os Riscos E Ritos A Compachão Ela Sobrepuxa Os Ricos E Ricos O Sacerdote Samaritano Está Muito Envolvido Nos Ricos O Samaritano Correu Risco Mas Ele Parou Para Sobrepuxa Compaixão Sobrepuxa Riscos E Ricos Não Confunda Pena Com Compaixão A Pena Vê Somente A Compaixão Se A Pena Vê O Felido A Compaixão Compreende A Gravidade E A Mugência A Pena Sente Mundo A Compaixão Geração Imediata Eu Não Posso Tendo Compaixão Não Importar Com Alguém Que Estar Quase Que Morto Eu Tenho Que Fazer Algo Mínimo Que Seja Mas Eu Tenho Eu Não Posso Passar De Largo Não Posso Fingir Que Não Tem Ninguém Porque Tem Alguém Caído Felido Precisando Da Minha Ajuda Ele Cuidou Das chaves Providenciou Locomoção Colocou Na sua Calvadura No seu Próprio Cavalo Na sua Própria Montaria Presumo Que Ele Tem Andando E Eu Não Sei Qual É A Distância Até Estalar Mas Ele Não Se Importou Com Isso Não Era Preocupação Dele A Pressa Que Ele Tinha Se É Que Tinha Para Fazer Algo Cessou Ali Porque Aquele Momento Era Momento De Socorrer Então Ele Colocou Sobre A sua Tapa Vida Levou A um Local Seguro Dispensou Cuidados Se Isso Só Não Fosse Suficiente Se Se Ter Feito Tudo Isso Não Foi Suficiente Uma Coisa Me Chama A Atenção No Verso 35 Que Diz Que No Dia Seguinte Disse Ao Bom Da Estalagem Né Ora Vida De De Nós Eu Estar E Quando Eu Voltar Eu Te Passo Eu Te Desenvolso Mas Esse No Dia Seguinte Esse No Dia Seguinte Eu Compreendo Que Ele Passou A Noite Com Aquele Homem Um Homem Todo Ferido Todo Machucado Imagina A dor Que Ele Vai Sentir Durante A Madrugada Ele Ele Não Deixa Ele Sozinho Ele Acompanha Ele Durante A Norte Certamente Cuidando Das Feridas Certamente Passando Analgésio Certamente Dando a Ele Uma Palavra De Consolo Dizendo Eu Estou Você Você Não Vai Morrer Você Vai Melhorar Você Vai Se Restaurar Eu Estou Do Seu Lado Nós Vamos Passar A Madrugada Juntos Jesus Fala Se Chamarem Para A Bíblia Carinha Duas Mas É tão Difícil Não Corre Corre Tão Grande É tão Difícil Parar Para Só correr Para Lugar Que Está Passar Uma Noite Mas É Preciso Porque Isso É Sem Noite De misericórdia A Compaixão Do Bolsa Maritão Trouxe A Vida Trouxe Vida A Quem Estava Prestes A Morrer Foi A Compaixão Daquele Homem Que Não Deixou O Ferido Morrer Foi A Compaixão Do Nosso Amor Cada Gemido Durante A Madrugada Fria De Jerusalém De Jerusalém De Oriente Cada Gemido Durante Aquela Madrugada Tão Fria Aonde Os Ossos Começam A Doer E Vem De Dentro Para Fora Se Escanjo E Ele Diz Eu Estou Com Você Nós Vamos Passar Essa Madrugada Juntos Eu Estou Doce A Compaixão Do Deus Amado Trouxe Vida A Quem Estava Fecha De Trouxe Esperança A Quem Não Tinha Perspectivas Trouxe Paz A Quem Estava Em Desespero Amado Amado Que Nós Que Nós Possamos Ser Participantes De Um Pouquinho Dessa Compaixão Que Somos Nós O Bom Samaritano Que As Pessoas Estão A Com Provo Amém Dessa Dessa Dessa